A prosperidade é um estado que todo ser humano sonha em atingir, pois lhe dará uma vida cheia de abundância, de alegria e de várias realizações. E se uma das suas metas for prosperar, você veio no vídeo certo. E o empresário Pablo Massal vai nos dar 7 super dicas de como prosperar 7 vezes mais rápido ainda neste ano. Então, vamos lá! E essa é a primeira dica de como se tornar 7 vezes mais próspero. Para de dar desculpa. Se você parar de dar desculpa, já vai ser um dos melhores motivos da sua vida para você explodir. Porque se você não der desculpa, você vai ter que falar a verdade. Então fala que não quer. Pronto! Porque se você só deixar a verdade rolar, você vai prosperar. Se você deixar só a verdade prevalecer, é obrigada a prosperar, porque a prosperidade é natural. Então, o que você tem que fazer? Instala esse drive. A prosperidade é natural. E o segundo drive? A pobreza é resistência. Então, a forma número 1, você vai anotar. Parar de dar desculpa. Parou de dar desculpa, aparece a verdade. A verdade conectada vai fazer com que você tracione. Fala assim, a verdade liberta. Então, a verdade liberta. E esse negócio vai fazer você ficar mais o quê? Próspero. Qual que é o drive mental de prosperidade? Anota. Crescer. Você viu que parar de dar desculpas é fundamental para você atingir a prosperidade. Mas vem aí a segunda dica do Pablo Massal. Ressignificar suas crenças. Você só vai até onde a sua crença permite. Então, a segunda coisa para prosperar é reconfigurar. E o mais engraçado, sabe o que é? É que você não reconfigura sua crença no nível master ilimitado, plus, double, black e não sei das quantas. Não vai. Não vai. Eu posso estar aqui agora e falar, não, eu vou, eu sou trabalhador. Eu vou arrumar minha crença e agora eu vou virar trilionário. Não tem como. Você só reconfigura sua crença, que é libertador, mas também é assustador ao mesmo tempo. Me liberta e assusta. Eu posso estudar no melhor lugar do mundo. A minha crença só vai subir para o próximo nível. Isso é assustador. Eu posso estudar em Harvard e ser um bobo. Eu posso fazer diversos. Eu posso ter um milhão de reais no bolso e ser um idiota. E não ser rico tendo um milhão ou dez ou cem. Então não é o dinheiro que te fez, não é a faculdade que te dá o poder para você ter uma cabeça próspera. Não é os Estados Unidos que te fez prosperar também. O que te fez prosperar foi sua cabeça. E essa é a terceira super dica da prosperidade. Terceira coisa é tecnologia. Pablo, e quando não tinha, o jogo era outro. Só que o jogo mudou e você não percebeu. Ontem eu tomei um susto. Quando eu lancei no nosso clube, o Million Club. E lançando o Million Club, eu vi que dos sete caminhos quase ninguém foi no caminho do digital. Como assim esses caras não foram no negócio mais efusivo? No negócio que dá a maior profusão na história que faz a pessoa fazer negócio que ela nunca sonhou. Por quê? Fiquei doido, fiquei doido mesmo. Olhei para aquela cena e cada um no caminho. Endividado, transição de carreira, potencialização da carreira atual, escala, múltiplos negócios. Aí tinha o digital e tinha o investidor. Quando eu vi o caminho do digital, eu falei, esse povo não entendeu o jogo até hoje. É o mais assustador de todos. Para você fazer a sua prosperidade entrar um X à direita de qualquer número, você precisa de tecnologia. Você quer prosperar sete vezes mais rápido? Ou sete vezes mais? Cadê a tecnologia? Você que não sabe, você está deixando uma grande oportunidade passar. Ainda nem é o começo. Quem entrar agora ainda é pioneiro desse negócio. Essa é a quarta dica do Pablo Massal. O grande lance é que é a quarta coisa que eu estou te passando, andar em tribo e essa tribo querer a mesma coisa. O problema é que você anda rodeado de gente que cada um quer uma coisa diferente. Então os conselhos das pessoas são ruins, a energia deles são ruins. Tudo em volta está muito ruim e você não entendeu o que está fazendo você não prosperar. Vocês entendem ou não? O negócio é que se você fizer sete coisas, isso pode tracionar até 20, 30 vezes a prosperidade que você tem. Se você falar, eu quero ficar uma vida inteira, uma vida inteira ganhando salário X, você já decretou seu sucesso. Seu sucesso é esse aí, bateu um teto. O que eu sugiro que vocês anotem? O sucesso não pode ter teto. O dia que você colocar teto no sucesso, você aposentou, você comprou a cadeira de fio, vai para a porta de casa e fica, ó, na cadeira de balanço. E morreu. É isso mesmo que você quer? De maneira nenhuma você vai aceitar isso. Porque se você foi feito próspero, se você foi feito para avançar, para prosperar, foi isso que Deus criou, para que você vai ficar nessa cadeira de balanço? Vai até o fim da sua vida aumentando o seu nível de desfrute. Vai até o último nível da sua vida transbordando, vai até a última respirada sua fazendo isso. Você vai ver a satisfação que você vai ter aqui na terra, mas não vai até o último dia trabalhando. Quer um drive mental do trabalho? Trabalho é castigo. E eu não sou o senhor Madruga, eu não sou preguiçoso, hein? Trabalho mais do que muitos, mas eu sei que trabalho é castigo, é por isso que eu não tenho um mais. Pablo, não é possível, você não trabalha? Não trabalha, faz muito tempo. Eu faço só o que eu estou afim. Pablo, mas como é que eu faço para prosperar ainda mais rápido? Tem que aprender o código do sete, desfrute. Como é que é isso, moço? Eu vou trabalhar ou vou desfrutar? Trabalhe daquilo que você gosta e nunca mais você vai trabalhar. Alguém perguntou para mim na mentoria agora, você não cansa? Nunca vi você cansando. Eu já cansei demais, mas não dou conta de cansar de novo. Por quê? Porque eu não faço o que não está no meu coração, é ruim esse trem. Viver de jeito é ruim. Aí você fala, Pablo, lá no calceto você estava cansado? Incrivelmente, não. Pablo, mas era seu propósito? Era, eu precisava de aprender aquilo lá. Aquilo é uma fase. E ali eu estava ganhando paciência com os outros e resolvendo o problema de gente. Desfrutar é curtir. Desfrutar é sentar numa mesa para comer comida e não pensar na comida. E olhar, tem gente sentada aqui? A única hora que você tinha que pensar na comida sentada para comer era se você estivesse sozinho na mesa. Aí você entendeu o que é desfrute. A maioria dos desfrutos não estão na atividade base, mas nas pessoas que estão em volta. Por exemplo, tem um monte de gente idiota que quer ficar milionário para ser mais idiota. Cara, pobre não tem tempo com o filho. Com riqueza, você vai ter tempo? Quem fala, não, eu queria ganhar dinheiro para ter tempo com o meu filho. Não tem como. Se você já é pobre e não tem tempo, rico então você não vai ter. Ou seja, rico ou pobre, a família tem que vir primeiro. Para de usar o dinheiro para as suas decisões, pelas suas escolhas erradas. Isso aqui é sério. Essa é a sexta super dica do Pablo Massal. Abandonar o perfeccionismo. Pablo, como assim? Não, nós precisamos disso, 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 disso para começar. Se você me conhecer, você vai ficar chocado comigo. Eu começo do jeito que dá. Corrige na próxima etapa, adapta na terceira volta. Não tem esse papo comigo. Acho bonito que quando alguém fala, é tudo meu é com excelência. O meu também. A minha excelência é começar, corrigir e adaptar. Igualzinho eu vim na terra. Vim sem roupa, aí a enfermeira me pegou. Na verdade não aconteceu isso, que eles não aceitaram no hospital, que eu nasci dentro do carro. Você nasceu no hospital, e aí você veio pelado. Eles corrigiram esse negócio. Você veio aqui, você veio sem roupa, né? Aí eles te levam para uma enfermaria, tiram aquele sebo que está em você, põem uma roupinha, um mijão. Imagina, um bebê não, eu só vou sair daqui sem colocar a roupa. Só sai de roupa. O perfeccionista pensa, de jeito, você pira? Ele, eu só vou, não, eu só vou aparecer nessa terra se for de roupa. E por último, a última dica da prosperidade. Ser generalista. Vou explicar o que é isso. Como que é ser generalista? Você tem que saber. Ser generalista é ser uma pessoa que entende um pouco de cada coisa para chamar os especialistas. Você foi desenhado para ser um especialista, mas você nem é bom na especialidade X. Você não dedicou muito, você só aprendeu uma parte da especialidade. O dia que eu descobri quem que era ser generalista, eu falei, eu quero aprender de tudo. Ah, quem diga que eu sou ruim em tudo? Tem pessoa que fala, eu já te manjei, você é ruim em tudo que você faz. Só tem um problema, você manja um pouquinho de cada coisa, a rota que sabe, contrata gente melhor que eu sei e fica rico em tudo. Talvez seja só isso. Eu te desafio. Sabe qual é o desafio? Fala um negócio que você é bom demais e me chama. Vou te falar o que vai acontecer, no máximo. Eu vou sair, vou falar para você que entenda um pouco e se eu não der conta de chegar no seu nível, em 24 horas eu estou no seu nível. Aí você fala, você não está. Me desafio aí. E não vamos parar por aí. O foco do nosso canal é em te ajudar. Separamos dois vídeos do Pablo Massal para te fortalecer ainda mais a sua mentalidade milionária. Muito obrigado por nos assistir e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.